Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou dar uma explicação simples para quem não tem nenhum programa de edição de imagens ou que não tem nenhum programa para fazer a impressão dos kits digitais ou dos cards que tem disponível na loja, tá certo? Então aqui a minha sugestão para você que não tem o Photoshop e não tem nenhum programa de edição, nenhum programa para fazer a impressão é que você use o Silhouette Studio. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para você dar uma olhadinha a forma na qual você pode baixar o programa Studio da Silhouette. Claro que é um programa para quem tem a plotter de corte, a Silhouette, Camel, a Portrait ou a Curio porém você pode usar esse programa mesmo que você não tenha nenhum desses três equipamentos porque dessa forma você consegue organizar as imagens aqui para fazer uma impressão, tá? Então eu vou deixar o link certinho de como você baixar esse programa que eu postei semana passada, esse vídeo aqui no canal vou deixar o link certinho aqui, vocês dão uma olhadinha no vídeo e depois vocês voltam aqui e olhem esse vídeo aqui da forma como você consegue colocar as imagens para fazer a impressão aí na sua casa, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui nessa paginazinha que tem aqui no cantinho que é o ícone que vai abrir a janela de ferramenta da página a gente precisa vir aqui e configurar então você não tem a Silhouette, você não tem nenhum equipamento de corte, mas quer fazer a impressão então você vai fazer dessa forma aqui vai vir aqui no tamanho da mídia e configurar aqui a sua página para tamanho A4 feito isso, logo abaixo você vai deixar selecionada a opção aqui exibir margem de impressão o que é exibir margem de impressão? ele vai criar para você aqui em volta, anota aqui em volta desse retângulo branco ele vai criar para você aqui o espaço que você deve inserir as imagens para fazer a impressão porque quando a gente faz a impressão, normalmente a maioria das impressoras ela não imprime essas bordinhas e a gente quer que imprima os cards corretamente no tamanho que ele foi criado a imagem então você deixa selecionado aqui exibir margem de impressão lembrando que esse vídeo é para quem não tem nenhum programa de edição de imagens para quem não tem silhuete, tá certo? feito isso, você vai vir aqui em arquivo clicar na opção mesclar e vai localizar aonde você baixou o seu pacote de cards ou o seu kit digital você vai selecionar a imagem que você quer fazer a impressão selecionada, você vai clicar em ok e ele vai abrir aqui dentro lembra que eu acabei de dizer que aqui tem as margens de impressão ele quando abre uma imagem, ele abre bem aqui no cantinho da página porém, se você deixar aqui nesse cantinho ele não vai imprimir essa bordinha aqui que está fora do retângulo preto, da linha preta então você precisa posicionar ele aqui dentro, tá? aí eu vou vir, escolher um outro card vou selecionar esse outro card aqui e ele vai sempre abrir em cima daquele primeiro que a gente já tinha colocado e vou ajustar ele aqui aonde eu quero que ele faça a impressão depois eu vou fazer o recorte tanto com a tesoura como com o estilete, tá? bom, ele está aqui mas eu quero que ele fique menor então você tem duas possibilidades de fazer isso selecionar e vir aqui no cantinho diminuir o tamanho que você deseja ou vir aqui em cima clicar no cadeadinho trancar ele e colocar o tamanho que você deseja quando você tranca o cadeadinho e coloca a medida aqui e dá um enter ele vai diminuir proporcionalmente de acordo com o tamanho que você colocou em uma das medidas porém, se você deixar o cadeadinho aberto e deixar a medidinha aqui em 10, por exemplo ele vai diminuir e vai distorcer essa imagem então presta atenção aqui se você quer diminuir proporcionalmente você tem que trancar o cadeadinho primeiro e depois colocar a medida tá bom? e pode diminuir isso proporcionalmente aí eu posso vir colocar alguns outros elementos aqui eu vou abrir para vocês aqui um elemento de um kit digital abrir uma florzinha aqui para vocês verem aí você vai selecionar o elemento clicar em abrir ele vai abrir lá em cima como eu estou trabalhando com um formato um tamanho pequenininho eu quero diminuir a florzinha então eu venho aqui vou diminuir ela para que ela fique proporcional dentro aqui do layout feito isso você vai inserir todas as imagens que você deseja fazer a impressão vai clicar aqui na impressorinha vai gerar essa página aqui para vocês essa janela e vai mostrar para você o que vai ser impresso que está na sua área de trabalho você vai clicar em imprimir aqui ele vai mostrar para vocês as impressoras que estão instaladas no seu equipamento você vai selecionar a sua impressora e vai clicar em imprimir aqui no canal tem uma playlist só sobre impressão tá? então vocês depois vão dar uma olhadinha nessa playlist sobre impressão que tem as configurações de impressão da Epson L380 não vou fazer as configurações de impressão porque eu não tenho a impressora instalada aqui nesse computador e já tem vídeo e esse vídeo também vai ficar muito longo então por isso não tem a dica de impressão aqui só a dica mesmo de como você organizar os elementos para fazer a impressão tá? então feito isso você clica na impressorinha sua que está selecionada e clica aqui em imprimir mas caso você tenha interesse de saber mais sobre impressão dá uma olhadinha na playlist sobre impressão vou deixar também aqui na descrição do vídeo aqui eu vou clicar em cancelar e é assim, sabe? essa forma é super rápido e fácil para você fazer impressão dos cards e dos kits digitais se você viu esse vídeo até aqui deixa aqui para mim nos comentários a palavra impressão eu gostaria de te pedir uma gentileza para você apoiar esse nosso projeto de vídeos aqui do canal você pode apoiar de várias formas curtindo, comentando, compartilhando compartilhando nos seus grupos de facebook e de whatsapp ou indo lá na loja famaura comprando qualquer produto nós temos produtos a partir de 5 reais e 38 centavos então esse foi o vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado se gostou curta não deixa de se inscrever no canal compartilhe com os amigos beijos, tchau! 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 tchau!